Fala galera, beleza? Professor Ares Barros, professor de legislação extravagante, professor de estatuto do servidor público civil aqui do estado do Ceará, cobrado aí, por exemplo, no teu concurso da polícia civil, tá? Sendo bem objetivo, tá? Vou tratar de uma alteração, de uma alteração, é... uma alteração legislativa, né, que ocorreu no dia 16 de outubro de 2017. Trata-se da lei 13.491 de 2017. O que foi que essa lei fez? Essa lei, ela alterou, modificou o artigo 9º, inciso 2, do Código Penal Militar. A lei modificou o artigo 9º, inciso 2, do Código Penal Militar. Professor, mas o que que isso tem a ver com a legislação extravagante? Tudo. Por exemplo, antes da lei, antes da lei, até 16 de outubro, né, se um militar praticasse um crime de abuso de autoridade em serviço, por exemplo, ele não era julgado pela justiça comum. Aliás, ele não era julgado, desculpa, tá? Pela justiça militar. E sim pela justiça comum. Por quê? Porque o crime de abuso de autoridade não está previsto no Código Penal Militar. E só é crime militar o que o Código Penal Militar prevê. Se o Código não previu, não é crime militar. Temos, inclusive, duas súmulas nesse sentido. Temos a súmula 90 do STJ e a súmula 172 do STJ. A súmula 90 determina que, se o militar pratica um crime comum e um crime militar, no mesmo contexto, haverá uma cisão de competências. Ou seja, a justiça comum vai julgar o crime comum e a militar julga o crime militar. Ocorre que, depois dessa lei 13.491 de 2017, mudou. Por quê? Porque a alteração, lá no Código Penal, traz o seguinte texto. Vou ler pra gente aqui, ó. Consideram-se crimes militares em tempos de paz? Deciso 2, que foi onde ocorreu a alteração. Os crimes previstos nesse Código Penal Militar e os previstos na legislação penal. Ou seja, os crimes previstos no Código Penal e na legislação extravagante. Portanto, hoje, se o militar, hoje, né, 2018, hoje é dia, sei lá, dia 5, dia 5 de março, aproximadamente aqui 23 e 30, se o militar pratica crime de abuso de autoridade, crime de tortura, ele é julgado pela justiça militar e não mais pela justiça comum. Repetindo, se o militar, em exercício, na sua atividade funcional, pratica o crime de abuso de autoridade, crime de tortura, qualquer crime aí relacionado à legislação penal extravagante e à legislação penal em sentido estrito, ele é julgado pela justiça militar e não mais pela justiça comum. Com isso, temos duas súmulas superadas, súmula 90 e súmula 172 do STJ. Súmula 172 ressalta que, ressaltava, né, na verdade, que ela não tem mais aplicabilidade, ressaltava que o militar que praticasse crime de abuso de autoridade, ainda que em serviço, seria julgado pela justiça comum. Essa súmula foi superada. Hoje, o militar que pratica crime de abuso de autoridade, de tortura, qualquer dos crimes lá previstos na legislação extravagante é julgado pela justiça militar. Beleza, meu irmão? Tamo junto, tá? Se inscreve no canal, curte! Blogueirinho, né, professor? Curte esse vídeo e tamo junto. Valeu!